Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer a nossa cama casa. Essa aqui, ó. Olha só que linda que é essa peça. Olha só. Com zíper, tá, pessoal? Pra gente remover as nossas espumas. Essa almofada aqui também sai. Então, a gente vai estar fazendo essa peça hoje aqui no canal. Mas antes de nós ir lá fazer a nossa peça, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal que se inscreva. E ative o sininho para receber as notificações. Assim, quando eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook e eu tenho meu Facebook particular. E vou amar encontrar vocês por lá. Vamos lá fazer a nossa peça então? Mas antes, roda a nossa vinheta aí! E aí, meu povo? Vamos lá, então? Vamos fazer a nossa cama casinha, né? Vamos lá. Esse molde aqui você vai cortar no tamanho exato, tá? Tanto da manta quanto no tricoline. Eu tô usando manta acrílica aqui, tá? Espessura 2. 4 vezes no tricoline, tô usando tricoline, 4 vezes tricoline e 2 vezes na manta acrílica. Esse aqui é o nosso topo da nossa casinha, tá? É o nosso telhado. Aqui, gente, esse molde aqui você vai cortar 2 vezes tricoline e 1 vez na espuma. A espuma eu tô usando a espessura 2, tá? 2 centímetros. Então, a tricoline você vai cortar 1 centímetro de cada lado a mais, tá? No tricoline, do que o molde. E a espuma você vai cortar direitinho do tamanho do molde, tá? A espuma do tamanho do molde e o tricoline 1 centímetro a mais, ok? Mesma coisa com esse molde, tá? No tricoline, 1 centímetro a mais de cada lado. E na espuma, o tamanho certinho do molde, tá? Então, 2 vezes tricoline, 1 vez na espuma. Esse aqui é as nossas costas, né? Essas são as nossas laterais. Mesma coisa. Espuma certinho, 2 vezes. E o tricoline, 1 centímetro de cada lado, ok? Então, esses são parte da nossa casinha. O nosso fundo. Vamos para o nosso fundo. Deixa eu explicar o nosso fundo aqui. Nosso fundo tem algumas peculiaridades. Ok? O nosso fundo. Aqui eu tô usando o nosso emborrachado de tapete, tá? Isso aqui vocês encontram nas lojas que vendem tapete, que fazem tapete, tá? Ó. Tá? Então, uma vez. Molde inteiro, certinho, no emborrachado. Esse aqui é pra nossa almofada, tá? Eu tô usando TNT pra nossa almofada. Você vai cortar duas vezes, tá? Duas vezes. Largura certinha. Porém, aqui pra cima você vai colocar 15 centímetros a mais, tá? Aqui pra cima, 15 centímetros a mais. Por que que eu faço isso? Pra não tá fazendo tanto molde pra vocês, né? Se com um vocês conseguem fazer tudo, aí não precisa, não dá tanta folha a hora de imprimir. Tá bom? Aí, vamos para a nossa capa de almofada. Nossa capa de almofada aqui, tá? A nossa almofada você só vai aumentar 15 centímetros pra cima aqui, tá? Nossa almofada só 15 pra cima. O largura tudo igual, 15 pra cima. A nossa capa de almofada é diferente. Nossa capa de almofada você vai colocar 5 pra cá, 5 pra cá e 15 pra cá. E cortar duas vezes, tá? 15 pra cima, 5 pra cá, 5 pra cá. No molde já tá especificado, tá? 5, 5, 15 pra cima. A almofada você vai cortar na mesma largura, só que 15 aqui pra cima, ok? Então, é isso que vocês têm que saber, tá? Almofada duas vezes, capa de almofada duas vezes, tá? A almofada eu tô usando TNT e a capa de almofada eu tô usando tricoline, tá? Tricoline da cor do teto. Você vai usar um zíper em metro, tá? Você vai usar um metro de zíper. Essa cama que a gente tá fazendo eu vou fazer uma PP, porque eu vou fazer pro gato da minha irmã. Então, eu já aproveito e já faço aqui, tá? No vídeo. Então, é uma PP. Então, você vai usar um metro de zíper em metro, ok? Então, é isso que você vai precisar para fazer a tua cama casa, ok? O cursor do zíper você escolhe se você quer pôr dois cursores ou um só. Eu vou pôr um só, tá? Então, tá aqui o cursor do zíper, já coloquei. Eu tenho vídeo aqui, onde eu faço a roupa cirúrgica, que eu mostro como colocar o cursor do zíper, tá? Bora lá montar a cama. A gente vai pegar esse molde aqui, tá? Esse molde que é vazado aqui. Como vocês podem ver, eu não cortei ele aqui dentro ainda, porque a gente vai costurar primeiro, pra depois cortar, tá? Eu risquei com a caneta aonde eu vou costurar, ok? É aonde tá. Então, no avesso, a gente costurou ali, aonde a gente fez a marcação com a caneta. Agora, a gente vai cortar. Cortou a caneta. Cortou a parte ali, e vai pegar a nossa parte vazada aqui. Vai virar essa parte pra cá, pra dentro. Agora, vamos pegar essa nossa parte vazada aqui, e colocar aqui dentro. Veja aqui. Tchau. E aí E assim ficou pronto. E vamos passar a costura aqui, pra ajeitar bem a nossa frente. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí Ó, vai ajeitando. E pegando a nossa espuma aqui dentro. Essa parte é uma das partes que ela não sai pra você lavar, tá? E aí Ficou assim. Ok? Reserva. Vamos pegar o nosso topo aqui. Nosso telhado, né? Vamos juntar aqui, uma peça na outra, tá? Assim, passar uma costura aqui. Uma peça na outra. Duas em duas. Duas, avesso com avesso, direito com direito, ok? Então, a gente pregou um no outro aqui, dos dois lados, tá? Pulou, o vídeo parou aí, eu não vi, tá? A gente pregou essas peças aqui, uma na outra, tá? Aqui e aqui. E aqui, o que a gente tá fazendo? A gente tá passando uma costura de segurança aqui, ó. Ó, juntando as peças com a nossa manta acrílica, tá? Ó, aqui, manta acrílica e aqui a nossa peça, tá? A gente tá fazendo isso, a gente tá juntando aqui. Vamos continuar, então. É que o vídeo parou e eu não vi, tá? Então, a gente fez, foi isso. A gente colocou, juntou os dois moldes, as duas peças da Abas, quatro, aliás, costurando uma na outra. E depois, a gente tá fazendo, juntando aqui com a manta acrílica. A gente colocou a manta acrílica aqui, certinho, ajeitou aqui no nosso, na nossa peça. E a gente tá passando uma costura de segurança pra segurar a manta acrílica com o nosso telhado, né? A gente tá passando uma costura de segurança aqui, tá? A nossa manta acrílica já tá aqui. E a gente só tá passando uma costura de segurança. Pra ficar firme ao redor, tá bom? É isso que a gente tá fazendo aqui no momento. Aqui nessa costura do meio, aqui, a gente vai passar uma costura, tá? Pra dar o efeito de telhado, né? Se você quiser colocar também uma chaminézinha aqui, eu colocar babadinha ao redor, também dá. Ficou assim, tá? Reserva. Vamos pegar as nossas costas. E as nossas laterais, ok? Vamos pegar duas costas e duas laterais. Vocês podem duas costas e uma lateral, tá? Vamos pegar duas costas e uma lateral. Vocês podem também, gente. Vocês podem fazer de cores diferentes dentro e fora, tá? E vamos pegar as nossas laterais aqui. Aqui. Ok? Ok? Uma do um lado. E a outra do outro lado. Fazer a mesma coisa com as outras peças, tá? Com as outras... Aqui as nossas costas e a nossa lateral. Uma do um lado. E a outra do outro lado. E a outra do outro lado. Aqui, gente. Ok? Agora, vamos pegar o nosso zíper. E vamos pregar ele aqui. Com o cursor virado pra baixo, tá? A gente vai pregar ele aqui. Pra depois ele ficar assim, ok? Bora lá. E vamos pegar o nosso zíper. E vamos pegar o 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 zíper. Eu tô sem o pezinho do zíper. Mas, vamos lá, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Colocamos o zíper aqui, o cursor pra baixo. A gente vai preespontar aqui o nosso zíper. A gente vai preespontar aqui. 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 E vai preespontar aqui. Colocamos a outra peça aqui em cima. E aqui. E aqui a gente vai pregar, tá? Daqui até aqui, tá? Só pra segurar aqui, tá? Mesma coisa do outro lado. Mesma coisa do outro lado. Ficou assim. Ficou assim. E aí, ó. 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 Essa é a parte do zíper. É a parte mais chatinha. E aí, ó. 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 Tá aqui, gente? Ó, aqui é onde a gente vai colocar as nossas espumas. Como eu disse, se você quiser colocar duas... Dois cursores, fiquem à vontade, podem pôr, vai ficar bom também, tá? Dois cursores, vai ficar bom também. A gente vai colocar um só, tá? Pronto aqui. Agora, vamos pegar a nossa outra parte, aquela parte que vai aqui, tá? Essa parte aqui, ó. E vamos pregar ela aqui, ok? Vamos pegar ela aqui. Aqui na frente, tá? Essa parte que a gente pressupontou do zíper é a parte que vai ficar pra fora. Então, tem que tomar esse cuidado de saber que ali é o nosso avesso, tá? Aqui, se você quiser passar na overlock, também é bom, tá? Aqui, tá? Aqui. 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 Ficou assim. Agora, vamos colocar o nosso telhado. O nosso telhado nós vamos passar no overlock. Então, aqui, passamos no overlock, aqui em cima tudo, tá? Ó, colocamos a nossa parte da frente, os nossos zíper. Lembrando que é onde a gente pressupontou o zíper, é que é a nossa, o nosso direito, né? Você pode fazer com cores diferentes, né? Avesso e direito. Então, aqui, agora vamos colocar o nosso teto. Também passamos no overlock aqui o nosso teto. Ó, damos uma limpeza no overlock. Agora, a gente vai colocar ele aqui, tá? Ó, a gente vai colocar aqui, daqui até aqui. Você pode colocar um alfinete. Começa na frente, ó. Aqui é o nosso meio do nosso teto. Aqui no biquinho, até aqui, tá? Vamos colocar no alfinete. Estamos fazendo isso do lado... Do avesso. Aqui no biquinho, vamos colocar outro alfinete. E aqui, outro alfinete. Então, aqui a gente sabe que tem que passar uma costura juntando essas... Essas partes. Chegou aqui, a gente vai passar uma costura aqui, ó. Tá? Desde aqui até ali. Vamos colocando o alfinete. Essa casinha vai para o bebê da minha irmã, da minha mana, Denise. Vai pro gato dela. E aqui, a mesma coisa, ó. Aqui. Mesma coisa. Vocês vão vir daqui até aqui, na ponta. Vamos colocar um alfinete. Vão vir com a costura dali até aqui. Aqui na ponta, um alfinete. E vão descer até aqui. Não tem erro, gente. Não é uma peça tão complexa assim de fazer. Uma peça que vale a pena vocês fazerem e vender. E sai bastante, né? É uma embu diferente, né? Tenho certeza que vocês vão vender bem. E aqui é só ir acertando. Ok? Vamos lá, então. Deu pra entender, né, pessoal? Vamos lá, então. Vamos. Começar. Os lados aqui. Tiramos alfinete. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chegou aqui, fizemos um lado, fizemos esse lado aqui, chegou aqui, vocês erguem o pezinho e giram aqui. Agora a gente vai fazer a parte das costas, a parte que tem aquele, aquela aba, né? Eu esqueci de falar pra vocês, vocês vão usar manta acrílica pra encher a almofada, tá? Ó, e aqui vocês vêm devagar. E aqui vocês tem que arrumar o biquinho aqui na nossa, no nosso telhado, tá? Então, vocês têm que vir devagar pra dar certo. Chegou ali, no biquinho, ergue o calcador, ergue o calcador e gira. Chegou aqui do lado, ergue o calcador, tirou o alfinete que a gente colocou. E aí E aí E aí Chegou aqui, ergue o calcador. Tirou, tirou o alfinete. Agora a gente tá fazendo a frente, agora a gente vai pra frente, agora. Aquela parte que já tem, que já tem o, a espuma. Essa parte aqui tem que ser com mais cuidado, principalmente se a tua máquina for fracadinha, tá? Chegou aqui no meio, ergue o calcador. Tirou o alfinete que a gente colocou. E gira Uma coisa, vale cuidado. E aqui a gente finaliza. Estamos com ela no avesso ainda. Olha como ficou. Agora, vamos colocar o nosso fundo, tá? Vamos pôr o nosso fundo, pra assim finalizar a nossa peça. E aí E aí, fazer os nossos... As nossas almofadas. Aqui tá o nosso fundo. Aqui tá o nosso fundo. A gente quer que essa parte saia pra fora. Então, a gente vai pregar ele aqui, tá? Então, a gente vai colocar... Aqui. Ponta com ponta aqui. Tá? Primeiro, a gente vai pregar aqui na frente, que é a parte que ele não sai, né? Então, essa parte aqui, a gente já prega aqui. Depois, a gente prega onde tem o zíper. Vamos lá. Então, a gente já pregou aqui a parte onde não sai. Aí, agora, a gente vai pregar a parte que tem o zíper. Essa parte aqui, ó. A gente vai pregar aqui, tá? Vai vir pregando aqui, aqui, tá? Aonde tá o zíper. Cuidando pra não pegar no zíper aqui, né? E estragar o nosso zíper, né? Pregar aqui certinho, tá bom? Bora lá, então. Tchau, tchau. Chegou aqui, é do calcador. E gira como a gente fez pra fazer o nosso telhado. Só que aqui é o nosso fundo. E vamos cuidando pra não tá pegando o nosso zíper aqui, né? Se você tiver o pezinho de zíper, é mais fácil, tá, gente? Aqui eu tô fazendo sem o pezinho de zíper. Por isso que tá dando tanto trabalho. Agora, se você tiver aquele pezinho de zíper, é bem mais fácil. Chegou aqui, gira e vamos pegar a última parte. E aí Vamos lá. E aqui pregamos. O nosso fundo. Se você quiser passar uma limpeza no veloque antes de pregar o fundo, beleza, você pode passar, ok? Aqui está pregado o nosso fundo. Aqui ficou o nosso zíper, ok? Agora vamos colocar as nossas espumas laterais. As costas aqui. É só ir ajeitando e colocando, tá? Dá certo? Você pode usar outro tipo de tecido, tá? Você pode usar tactel pra fazer isso aqui. Pra ficar bom também. E a outra lateral. Faz tempo que eu tô pra fazer essa peça com vocês. Aí, Luciane, consegui fazer o zíper, ó. Sem pezinho, viu? E aí? 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 E olha só a nossa casinha. Agora vamos fazer. Ó, e o zíper sai, o zíper abre, sai tudo aqui quando quer lavar. Ok? Ok? Então, ficou assim a nossa cabaninha, a nossa cama de casinha. Assim. Agora, vamos fazer a nossa almofada, tá? Então, vamos lá. Almofada, o que que você vai fazer? TNT, você vai passar uma costura ao redor, né? Como eu disse, é esse molde aqui, tá? Largura é a mesma, 15 pra cima, tá? 15 pra cá. Vai passar uma costura ao redor, e daí é só encher e pronto, tá? Só encher com manta acrílica, tá? E pronto. E aí Vamos lá. Pronto, nossa almofada tá pronta. Vamos fazer a nossa capa de almofada agora. A nossa capa de almofada, como eu disse, é duas vezes, né? Duas vezes o fundo. Quinze pra cima, cinco pra cá, cinco pra cá. Duas vezes o fundo, tá? Então, o que que eu fiz? Ao invés de cortar duas vezes, eu cortei uma vez. Ao invés de duas, eu cortei uma vez, mas dobrado aqui embaixo, tá? Pra ficar um tamanho só. Aí, aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. Aqui, eu vou fazer uma bainha, tá? Pra dar acabamento. Ou eu posso só passar na alveloque. Mas, eu vou fazer uma bainha aqui. Ok? Aqui, eu também vou fazer uma bainha pra dar acabamento. Ok? E aqui, eu vou... dobrar assim, ó. Ok? Dá uma dobra assim por cima. E fazer uma costura aqui. De fora a fora, pra fazer a nossa capa. E você pode tá fazendo isso na over. E aí, ó. Vou dar acabamento na overlock Mas eu não precisava A minha capa já estaria pronta Mas eu vou dar um acabamento na overlock Pra ficar melhor e já volto Pra mostrar pra vocês como ficou A nossa peça pronta, ok? Tá aqui Nossa almofada Nossa capa de almofada Vamos colocar na nossa almofada Olha só como ficou a nossa almofada Agora vamos colocar dentro da nossa Fazinha Olha só, gente Ficou pronta Olha só Linda, né, gente? Então, tá aqui Nossa peça pronta Zíper Tá? O pessoal tava pedindo uma cama com zíper Tá? Aqui essa técnica do zíper Você pode usar pra todas as camas Tá, gente? Essa técnica do zíper Aqui você pode usar pra todas as nossas camas E ficou assim Tá? Essa cama aqui vai Para o gatinho da minha irmã Para o gatinho da Denise, né? Vou levar pra ela agora domingo Né? Acredito que ela vai amar Tiro foto dele aqui Pra mostrar pra vocês depois E tamanho PP E não é uma peça difícil de fazer, né, gente? Vamos combinar Uma peça facinha de fazer E fica lindo, né? Então, é isso aqui, gente O vídeo de hoje foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Eu amei o resultado Tá bom? Gosto sempre de lembrar Que o sucesso de vocês também é meu sucesso Então, bora fazer muitas peças Pet Bora fazer roupa, caminha Tudo pet Gente O mercado pet É o mercado que mais cresce no Brasil e no mundo Então, bora ganhar dinheiro, gente Bora caprichar aí nas roupas pet Tá bom? Então, beijinhos pra vocês que torcem por mim Tchau, tchau Até a próxima Eu amo vocês Denise Olha só Tá chegando pro teu gato Beijos Tchau, tchau Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau